E aí, TV Teóricos, mais uma vez pra você. Salve, salve, rapaziada. E vamos começar aqui, vai de nosso inúmero, que empatou com o Figueira Doida em 1x1, sofrido no time que tem André e Rildo, Danilo Eluxo. E que joga com 12, Juizão mais uma vez, não expulsando o Cássio. O próximo é contra o Inter, vai ser outra vitória do Corinthians. O Inter tá na pedra. Eu acho que não. É lá no sul. É lá empate o Inter, na minha opinião. A conferir, a nega véia jogou com o Inter. E se não fosse o Juizão, teria ganho. Não viu um gol, dois penais. Foi feio, vergonhoso. Vai pegar o Fluminense fora. Um jogo fluminense reagir. A nega véia pode surpreender, sempre. E mesmo assim, a Ponte Preta ainda ficou na frente do São Paulo, que foi lá pro Sul perder pro Grêmio. Tomar gol de... Douglas Rebote, que é o quarto gol de rebote dele no campeonato. Uma rodada que tem gol de Danilo e Douglas. Quem diria. Já era Caleri, Bausa. Ganso. Cadete já foi também. Vai ser um campeonato de reconstrução pro São Paulo. Ainda tá entre os dez. Um detalhe entre os nove primeiros, cinco São Paulistas. Quando o caralho encaixar no São Paulo, pode ser que melhore. O time tome mais disposição. Uma injeção de ânimo. A conferir. Vamos pegar a Chapeconha. São Paulo ganha. É, Chapeconha vai vir de Cleber Santana. Dois a um. Os Porco, tomando em casa, um a zero. Do Galo, do Ronho. Tá voltando a jogar bem. Tá. Tá demonstrando personalidade de novo. É, mas vai ter que conquistar alguma coisa ainda pra virar vídeo e algo. Com certeza. E aí, voltar a ser o Robinho, né? Enquanto isso, é só o Ronho. O Palmeiras vai ter dificuldade. Especialmente sem o Jesus, né? O reserva do Praes é um bom goleiro. Não vai fazer tanta falta. Mas o Palmeiras, só Jesus salva. Toma um gol até de Leandro Donizete. E joga agora... O Botafora. Eu acredito no empate. Ou no Botafora. O Botafogo, apesar de estar ali embaixo, tem jogado bem. Eu vou cravar no empate. Pra quem tomou gol de Leandro Donizete, Neilton é capaz de fazer a festa. Diferente dos palestrinos, que se lascaram sem os seus olímpicos. O Peixão na Massa conseguiu um empate com o Gama. Uma vitória no Vitória. Ambos resultados fora de casa. Contra o Gama ainda ramelando ali na reservagem. O time jogou até melhor. Era obrigação de jogar melhor. Perdeu uns golzinhos ali, mas decide em casa. Eu acho que a classificação tem caminhada. Eu acredito muito num resultado parecido com o do Vitória. A zaga tá assustando. Volta Braz. Volta Alex. Volta Durval. E no ataque, Copete. E o Vitor Bueno sendo o destaque do Santos no campeonato. Jogando muito. Teve a polêmica do gol do Santos. Foi irregular também. Cobrança rápida, ela é permitida. Só que quando o juiz aplica um cartão, obrigatoriamente a bola tem que ser colocada em jogo após o apito. É da regra nova, a cartilha nova. E o juiz parece que não deu inteiro ainda, pelo jeito. Na Bahia demora mais tempo pra cartilha chegar. Embora, pelo futebol apresentado, mereceu a vitória. Isso é incontestável. E quanto cruzeiro é depois? Fritano do Santos. Ah, claro. O Santos é do Santos. Ainda mais em cima desse cruzeiro, né? Obrigação ganhar do vice-lanterna. Parênteses. Vá. Modestinho. Se liga, Zemané. Vá. Vá. Vai vender jogo? Tá fritando? Inversão de mando. Vamos jogar duas vezes contra o Flamengo fora de casa. E pegar eles embalados. Tiro no pé. Fritex. E pra fechar, um belo resumo do rolozinho da tocha e de todos os preparativos pras olimpiadas. Antes disso, um recado. Eduardo Paes. Calado, você é um poeta. Fazer os australianos se tirem em casa aqui. Parece botando um gamburu aqui na frente pra pular na frente deles. Selo Pelé de poesia em braile pra você. Criadinha fora de hora. Vergonha alheia tem nome no Rio de Janeiro. Tem vários nomes. Um deles, Eduardo Paes. E até daqui duas semanas, porque semana que vem é o clipe. A meia-noite do dia 2 de agosto. Teórico do futebol. Nove anos estralando pra você aí. E daqui duas semanas, o pitaco geral de tudo que passou. Então até lá. E aí, Ratatá. Tamo junto, rapaziada. Que abraço. Be hit by a BRT Surf on the top of the train Go to Angel Hill for a football game Wait in the hospital line Stop the car at the red light Be hit by a manhole Die because your team scored a goal Be robbed in your house Be in a building that falls Drive on a road full of holes Get scared with the price of the apartment sold Suffocating 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 On the subway Get shot from a lost bullet Walk on the street Walk on the street Walk on the street And they were in my garbage Go out on the floor And get electrocuted Drive in gelabili Of course They may not rhyme But they're quite positive So many dumb So many dumb Wasted inside Be safer, Andrio